Mostro a si, mostro a face Oculta de mim, flash nas rugas Que brilharam como estrela no fim Meu sorriso tem um gosto De sonrisal e pudim O azul são os meus lábios Desfigurados assim Meu cabelo é raro Como o escuro do eclipse Meu nariz é um poço Que reage contente Minha boca é salgada Que dá o tempero do beijo Do beijo, do beijo Daquele beijo Do beijo, do beijo Daquele beijo Meu desejo que se foi Como goma de mascar Registrar esse momento Desperta a ilusão Do rosto tímido e safado Cheio de emoção Registrar esse momento Desperta a ilusão Desperta a ilusão Iê, iê, iê Iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Meu desejo que se foi Como goma de mascar Como goma de mascar Registrar esse momento Desperta a ilusão Do rosto tímido e safado Cheio de emoção Registrar esse momento Desperta a ilusão Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Amém